A dica de hoje é sobre a região da corda. É bastante útil termos consciência de qual região da corda estamos tocando. Por exemplo. Conforme nós vamos mudando de região da corda, o som vai mudando também. Por exemplo, perto do cavalete é um som completamente diferente de quando estamos tocando em cima do espelho. Uma coisa bastante comum de acontecer pela falta de atenção é começar a tocar com o talão perto do cavalete e depois terminar com a ponta em cima do espelho. Com isso meu som vai mudar bastante no meio do caminho. Então é bastante importante nós termos controle do arco durante todo o trajetório dele, do talão até a ponta. E saber em que região da corda estamos tocando. Então basicamente eu vou ter sons diferentes dependendo da região da corda que eu tocar. Então se você está acostumado a tirar esse som. Não dá para querer ouvir o mesmo som quando você estiver tocando perto do cavalete. Porque é outra coisa. E se nós temos essa consciência, vai ser muito mais fácil de perceber se nosso arco está mudando de região sem querer. Se você gostou da dica, curte o vídeo, se inscreve no canal e ajude o mal ao experimentar comigo. E se você gostou da dica, curte o vídeo, se inscreve no canal e ajude o vídeo, se inscreve no canal e ajude o vídeo. E se inscreve no canal e ajude o vídeo, se inscreve no canal e ajude o vídeo.